O comboio especial CP Comboios de Portugal, procedente de Porto Campanha e com destino a Pinhão, vai dar entrada na linha número 1. Na entrada para os comboios, atenção à distância entre as portas e a plataforma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL